Quando você acordar e o relógio avisar Que já tá na hora de você estudar Escove os dentes, escove assim Quando você merendar e o relógio avisar Que já tá na hora do recreio acabar Escove os dentes, escove assim Quando você almoçar e o relógio avisar Que já tá na hora, pode brincar Escove os dentes, escove assim Quando você lanchar e o relógio avisar Que já tá na hora de fazer o dever Escove os dentes, escove assim Quando você jantar e o relógio avisar Que já tá na hora de descansar Escove os dentes, escove assim Escove os dentes, escove assim Escove assim Tá na hora de descansar Escove as dentes, escove as dentes, escove as dentes Écove as dentes, escove as dentes, escove as dentes